Música Ministro, um dos locais que chamava atenção antes era Rocinha, foi pouco falado aqui do Rio de Janeiro. Como é que está a situação lá? O Rio de Janeiro foi um dos que mais contribuiu para termos a redução que nós tivemos no ano de 2011. No ano de 2011 nós conseguimos dobrar a intensidade da redução de novos casos de tuberculose no nosso país. Tradicionalmente, todo ano, reduzir de 1,6, 1,7, nós conseguimos chegar a 4% de redução, ou seja, nós dobramos o percentual de redução dos casos de tuberculose no Brasil. E o Rio de Janeiro, através da nossa ação na Rocinha, foi um dos municípios que mais contribuiu para essa redução. É uma ação do Ministério da Saúde junto com a Secretaria Municipal de Saúde, onde a implantação da clínica de família e da expansão dos agentes comunitários de saúde foi fundamental para fazer a busca ativa dos casos, acompanhar o tratamento e com isso reduzir o risco de transmissão. Ministro, a região norte foi a única região que não teve redução da taxa da doença. Por que a região norte? Eu diria porque, em primeiro lugar, nós estamos ampliando a detecção, sobretudo no estado do Amazonas e no estado do Pará. As nossas ações, nesse momento, têm ampliado a busca ativa de casos e por isso você notifica mais casos, mas ao identificar esses casos, você começa a tratar mais rapidamente, com isso reduzindo o risco de transmissão. Um indicador positivo da região norte é a redução da mortalidade, o que mostra que o diagnóstico está sendo feito mais rápido, ampliando e com isso reduzindo a transmissão. Mas mostra também que nós precisamos trabalhar muito ainda na região norte do país. Por isso que uma parte da campanha vai ser feita em barcos na região amazônica, buscando conversar com esse público. Vamos fazer uma entrada específica em rádios que falam mais com a região amazônica. Radialistas estão aderindo voluntariamente, inclusive, a essa campanha, para que a gente possa reduzir ainda mais. Sobretudo no estado do Amazonas, que ele tem uma situação específica, que é a alta concentração populacional na cidade de Manaus. E que por muitos anos, inclusive, foi uma população que morava em condições muito pouco adequadas de moradias, palafitas em Manaus. Quanto maior a concentração da população numa mesma casa, muitas pessoas morando numa mesma casa, uma casa que é escura o tempo todo, com baixa circulação do ar, aumenta o risco de transmissão familiar para a tuberculose. Com as ações para os indígenas, para os ribeirinhas, eu queria que você falasse dessas ações para essa população também, que tem incidência grande. A população indígena não só teve uma forte ação de capacitação, treinamento. Nós mapeamos onde estavam os 86 municípios que têm população indígena, que faziam parte dos municípios com maior taxa de incidência. Tivemos uma ação específica para esses municípios. E na população indígena, nós queremos implantar o teste rápido, que faz detecção em campo, que nós já implantamos agora na cidade de Manaus e na cidade do Rio de Janeiro. A próxima ação para a população indígena, para que o diagnóstico seja mais precoce. Com esse tipo de teste rápido, você detecta mais rapidamente a presença do bacilo, reduz o que nós chamamos de falsos negativos. Às vezes, para você ter um bom teste para a tuberculose, precisa colher 3, 4, até 5 amostras de escarro. Isso é difícil na população indígena. Por isso que a introdução desse teste rápido de biologia molecular na população indígena é uma das grandes prioridades de expansão. E com isso nós acreditamos que nós vamos ter um diagnóstico mais precoce, podendo tratar mais rapidamente a população indígena. Menino, nessa ação, a gente pode projetar a quantos, daqui a quantos anos, consegue se criticar essa doença do Brasil? A busca que nós temos é reduzir até 2015 pela metade a incidência do nosso país. Essa é a meta internacional. Essa é a meta internacional. Nós reduzimos desde o que era em 90 até 2015. Esse é o objetivo do milênio, reduzir pela metade. Nós já alcançamos em 30% isso. Com a aceleração da redução que nós conseguimos em 2011, nós queremos trabalhar ainda mais nos próximos anos para atingir a meta em 2015, que faz parte dos objetivos do milênio. Agora, por que a diferença de 88% de casos detectados e 70%, bem mais baixo, de cura? Por que existe essa diferença? Não, essa... porque o tratamento da tuberculose é um tratamento prolongado. É um tratamento que a pessoa, se for o esquema tradicional, ou seja, o caso que não tem nenhum outro tipo de complicação, não tem resistência, a pessoa tem que tomar por seis meses o medicamento. É um medicamento supervisionado. O Brasil tem alcançado taxas cada vez melhores de cura, mas nós precisamos ainda mais acompanhar o tratamento. Por isso que nós lançamos no ano passado, no final do ano passado, um manual específico para ensinar as unidades básicas de saúde, os enfermeiros, a fazer o que nós chamamos de tratamento diretamente observado, onde a equipe de saúde acompanha diariamente esse paciente ingerindo medicamento. Inclusive, para isso, nós estamos escolhendo cinco grandes cidades, uma em cada região do país, Florianópolis, Vitória, Palmas, Aracaju e Brasília, para implantarmos um acompanhamento pelo SMS, pelo celular. Todo paciente que começar o tratamento de tuberculose, nessas cinco cidades da unidade básica de saúde, vai receber diariamente uma mensagem pelo celular, lembrando a esse paciente da importância de tomar o remédio diariamente. O índice de abandono preocupa o Ministério? A partir de quando a gente vai dar um... Tem dois grandes desafios que o Ministério estabelece para os estados e municípios hoje. Primeiro, reduzirmos cada vez mais o índice de abandono do tratamento. Conseguimos garantir o acompanhamento durante os seis meses do tratamento, depois fazer os exames que confirmam a cura, fazendo com que o tratamento seja diretamente observado. Isso é fundamental para que a gente reduz ainda mais a nossa mortalidade. Nós já reduzimos bastante a mortalidade no nosso país. A redução, inclusive, é maior do que o número de novos casos, o que mostra que nós estamos com uma estratégia de tratamento adequada, com acesso ao tratamento de forma adequada, mas nós precisamos melhorar bastante ainda em relação ao acompanhamento final da cura. Essa é uma grande prioridade. E a segunda grande prioridade que o Ministério estabelece são nas populações mais vulneráveis. Os moradores de rua, populações que vivem em privação de liberdade, populações indígenas, populações HIV positivas, que são mais vulneráveis para não só ter tuberculose, mas como tuberculose multiresistente. Então, ações específicas para essa população, como consultório na rua, que nós já temos 100 consultórios na rua em funcionamento, e chegaremos a mais de 300 até 2014, que é um equipamento montado para fazer a busca ativa e o tratamento de pessoas que moram na rua e que têm situação de dependência química. Mas a nossa grande ação é que esse consultório na rua, que se amplia cada vez mais, já assuma também o papel de acompanhar os casos de infecção de tuberculose e o tratamento adequado. A transmissão é silenciosa, ministro? O esforço de integração no tratamento de tuberculose e AIDS é fundamental. Primeiro, para reduzir o risco de mortalidade. O que faz a tuberculose estar mais presente no paciente HIV? Porque muitas pessoas podem ter contato com o bacilo da tuberculose, mas a própria defesa do corpo conseguir conter a disseminação da tuberculose ou o desenvolvimento da doença, seja a doença pulmonar ou as formas mais graves da doença. Quando a pessoa está infectada pelo HIV, além de outras vulnerabilidades que podiam aumentar o risco de essa pessoa ter tuberculose, ela também reduz a defesa do seu corpo e, com isso, tendo o risco não só de ter a forma clínica da doença, mas, inclusive, as formas mais graves e ajuda também na resistência ao bacilo. Por isso que essa integração é fundamental. Nós escolhemos os 13 municípios que mais de 20% das pessoas infectadas pela tuberculose também são infectadas pelo HIV, com municípios prioritários para essa ação integral. Sobretudo o município de Porto Alegre, onde tinha levado bastante a incidência, uma grande associação entre tuberculose e HIV, onde os dois programas agem de forma integrada agora, no diagnóstico, no acompanhamento dos pacientes, qualificando os profissionais. Os profissionais saberem que tem alguns medicamentos para o HIV, alguns medicamentos para a tuberculose, você precisa saber associar o uso desses medicamentos para não aumentar os eventos adversos e, com isso, reduzir a mortalidade, reduzir o risco de resistência. Agora, é importante toda a população saber que todo mundo pode pegar tuberculose. Por isso que reforçar a orientação de que a pessoa está com tosse frequente há mais de três semanas, procure uma unidade de saúde, que ela vai estar preparada para colher o exame, colher o escarro, fazer o exame e começarmos o tratamento o mais rápido possível. A transmissão, ela é silenciosa? Ela é uma transmissão por via respiratória, que está muito relacionada à convivência, ao espaço de moradia, ao espaço de trabalho, em ambientes fechados, com pouca circulação e, como por muito tempo as pessoas, às vezes, não desconfiam que alguém pode estar com tuberculose, o risco de transmissão é alto, porque enquanto a pessoa estiver tossindo, ela é sintomática e vai transmitir tuberculose para outra pessoa. Por isso que reforçarmos a sensibilização na população, de que uma pessoa que está tossindo por mais de três semanas pode ser tuberculose, e aí reforçar a sensibilização não só na população em geral, mas no profissional de saúde. Ele desconfiar, ele ver uma pessoa que está com tosse, perguntar quanto tempo está, colher o escarro, colher o exame para identificar a tuberculose, é fundamental para cortar o risco dessa transmissão. Ministro, quando é que começa o aumento de demanda da justiça por ETI, que remete, preocupa o Ministério da Saúde? Nós temos uma lei, o Congresso Nacional estabeleceu uma lei sobre isso, que cria uma comissão que claramente define quais são os medicamentos que têm que ser incorporados no sistema único de saúde, quais são os medicamentos que não devem ser incorporados, quais são as regras, inclusive para a demanda da justiça vir acompanhada dessas regras que estão estabelecidas hoje em lei. A grande preocupação do Ministério é proteger o cidadão. A nossa grande preocupação é discutir algumas indicações que às vezes vêm de judicialização que não têm embasamento técnico claro, não têm resultado científico evidente de que melhora ou a sobrevida ou inclusive que cura aquele paciente, ou mesmo indicações de internação em algumas unidades que também não tenham a indicação clara sobre isso. Agora, nós fazemos muitas parcerias, estimulamos que os estados e municípios façam parcerias com o judiciário, para ter câmaras técnicas que esclareçam as diretrizes, as regras, inclusive as evidências de que aquele tratamento tem algum resultado efetivo ou não. Nesse ano, o nosso desafio é estabelecer o teste rápido para, vamos acompanhar Rio de Janeiro e Manaus, que nós implantamos nesse ano, para ver como que as equipes na Unidade Básica de Saúde utilizam o teste rápido, qual que tem sido o retorno, o quanto que isso tem contribuído para ter um diagnóstico mais precoce, e, a partir dessa avaliação, nós vamos planejar, não só ampliar em alguns municípios que têm maior incidência, como também nas populações indígenas. Na decisão de quando ampliar, nós não fechamos ainda, porque nós estamos acompanhando qual que está sendo a resposta do uso do teste rápido no Rio de Janeiro e Manaus. E o SMS, em Porto Alegre, vai começar quando? O SMS começa já nesse primeiro semestre, nessas cinco capitais, nós escolhemos uma capital de cada região do país, para fazer o acompanhamento diário do tratamento, alertando o paciente sobre o tratamento. Começa nesse semestre, nessas cinco capitais. O senhor sentou Porto Alegre, qual é a situação lá? Está tudo bem? Ou é perfeito? Por isso teve que aumentar a questão da população? Nós elogiamos o trabalho que está sendo feito, nesse momento, pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, em parceria com o Ministério da Saúde, sobretudo, na população que tem a associação da tuberculose com o vírus do HIV. reforçar a ação das equipes de saúde, integrar os dois programas, fazer com que as unidades de saúde que atendam esses dois perfis, pesquisem se aquele paciente não está com tuberculose, se aquele paciente não é infectado pelo HIV, reforçar a educação permanente, a qualificação dos profissionais, para que eles saibam a associação de medicamentos, o que pode dar de eventos adversos, o que pode contribuir para o tratamento. É uma ação fundamental que está sendo feita, nesse momento, pela Prefeitura de Porto Alegre, na parceria com o Ministério da Saúde, porque nos preocupava, sim, não só a taxa de incidência de casos, casos gerais de tuberculose em Porto Alegre, como também a alta associação. Mais de 20% dos pacientes que têm tuberculose em Porto Alegre tinham também co-infecção pelo HIV. Então, a alta associação que exige um trabalho mais integrado entre os dois programas. Obrigada, gente. Em relação ao aumento que vai ter já previsto para a próxima semana, para os remédios, eles foram divididos por categoria. Por que teve essa divisão e também por que levou em conta a participação dos genéricos? Esse é um critério que é feito desde 2003. Então, nós estamos seguindo o mesmo critério. Por que são divididos em categorias? Porque você tem que autorizar aumentos diferentes para grupos de medicamentos onde a competição é diferente. Naqueles tipos de medicamentos onde tem alta competição, ou seja, tem várias fábricas que produzem medicamento, tem uma alta proporção dos genéricos, o aumento autorizado, ele não ultrapassa a inflação. Então, é estabelecido um percentual que não ultrapassa a inflação. reajuste que não tem um aumento real, ele tem um aumento que não ultrapassa a inflação. Como tem uma alta competição nesse tipo de medicamentos, tem muito medicamento genérico, mais de uma fábrica produz. Essa competição gera uma série de descontos para o paciente, inclusive faz com que o preço que o paciente compra na unidade é inclusive menor do que esse. Além disso, várias, as duas principais doenças crônicas que é hipertensão e diabetes, hoje o Ministério da Saúde oferece de graça o remédio para hipertensão e diabetes na farmácia popular. Então, isso impacta ainda mais nesse grupo de medicamentos, tem uma alta competição do setor privado e tem esse forte subsídio que o Ministério faz dando remédio de graça para hipertensão e diabetes. Outros grupos de medicamentos, você só tem um tipo de medicamento que é feito, uma indústria apenas, alguns medicamentos estão sob patente ainda. Então, quanto maior a competição, o aumento, o reajuste autorizado, o critério, chega mais próximo da inflação. Quanto menor a competição, o reajuste autorizado é bem menor do que a inflação. Inclusive, tem um grupo que o reajuste é de reduzir o preço em relação ao preço praticado hoje, que são medicamentos que têm pouca competição. Obrigada.